Fala galera, GG Power Game de volta aqui com o Gears of War 2 da nossa sessão retrô, geração passada, Gears of War 2, o jogamento, coisa fina, essa é a parte 2, e eu nunca joguei esse jogo, mas resolvi trazer esse que eu achei mais interessante, pelo menos a Kitka diz que tem um gráfico maneiro, que a cidade é maneiro, mas o jogo é curto. Verde cabelo vermelho ali, tinha esquecido dela, aonde que eu vou? O rifle de alta potência, Eu não caminho protestando as armas, né? E aí E aí E aí E aí Tô ouvindo alguma coisa demoníaca aqui no barulho Tô ouvindo alguma coisa demoníaca aqui no barulho E aí 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 Tá feliz, hein, meu filho? Tá feliz, hein, meu filho? O Loper... Ah, nossa, todos estão aqui juntos pra caramba. Caramba! O Loper... Acerta aí. Boa! Difícil acertar, hein? Beio exagerado, desculpa por isso. Ah, acertei na cabeça também. Eu não vou sentir sua falta. Mecanismo de dar tiro é diferente dos outros jogos. Isso é bem diferente desse jogo aqui. Então me enrola um pouco pra mirar. E o primeiro! Inscreva-se. Mostra para mim. Homem ferido! Nossa, que fumaça feita é essa? Nossa, um pegou. Você com febre, hein? Eu lhe dá vendo? A CIDADE NO BRASIL Tá difícil, hein? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL VRAIL A CIDADE NO BRASIL NAgro A CIDADE NO BRASIL VE DÁNIO! VE DÁNIO! VE DÁNIO! Atenção! Ih, agora ferrou, morri. Morri bem, cara. Galera, eu fiz um corte aqui, passei naquela parte ali, que foi bem difícil. Eu botei o jogo no modo difícil. Ele já ameaçou o jogo, ali, depois de tirar o nosso almoço do jogo, né? Eu me vi, agora, a gente vai me derrubar de novo, né? Acabamos com ele? Não, segue aí, valeu, mano. Claro! Ok, passei, peguei o meu lado. Agora eu me derrubar. Não, eu me derrubar de novo. Não, eu me derrubar de novo. Não, eu me derrubar de novo. Não. Ok, passei, peguei o meu lado. Não, eu me derrubar de novo. Seguime! Vamos embora! O que é isso? Caramba, nunca vi tantos grubs juntos na vida. Eu sei. Vamos entrar. Todos no terraço foram exterminados. Todo mundo? Lumis nos enviou. Para onde vamos? Você não é Onix. Eu sou. Você não é Cadete. Fique aqui e defenda essa área. Ala Leste sendo atacada. Salão principal, grubs chegando. Precisamos que vocês acabem com eles. Na hora exata. Ok, fogos avisados, Kino. Grubs chegando. Um presentinho. Afasta eles, Onix. Afasta eles. Ei, estão indo. Cadê você? Na esquerda, na esquerda. O grupo vai vagar, senhor. Bom trabalho. Defender, mata. O grupo vai vagar, senhor. Tchau! 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 Vem me pegar! Me ajuda! Não vou esquecer isso. Manter posição até pararem de chegar! Ei! Relatório! Eagle! Consegue ver os quadros, ok? Negativo, senhor! Estão nos atingindo! Não podemos ver nada! Estamos recorrando! Quem ainda está comigo? Eagle! Pode dar cobertura! Onde estão aqueles reforços? Inimigos! Vem me pegar! Ei, você quer uma Wort! Vem me pegar! Vem me pegar! Não! Vem! Vem me pegar! Tremelar! Não tem nada! Ae! Ae! Sabe de mim! Tremelar! 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não.